Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais um torneio de luta papo de torneio de luta então Segundona pá que a gente faz sujeira no torneio de luta mano então eu tô de punho de pedra do crime é formação da sujeira então eu vou fazer a formação aqui rapidão e já começa a luta mano rapidão pera aí como de Kuro Tsushi a gente vai usar o punho tem o roxo que não pode faltar é roxo praticamente tá em toda a composição agora e tem o Yagora mano Yagora que é um maluco muito forte também para comp de perseguição de hit então a gente vai usar ele eu vou botar o tronco aqui de perseguição colocar fortalecimento de ninja da terra corpo de aço porque vai deixar o nosso punho sem tomar combo rei das sujeiras né para atacar o bafinho lá muito top escudinho não pode faltar e eu vou com fazer um o bagulho da chacra mano porque aí eu vou poder usar a galera toda turno um vocês vão tão ligado mano é deixa eu ver se tem salve lá no canal rapidão deixa eu abrir o bagulho aqui mano deixa eu abrir aqui o YouTube porque a gente sempre tem um salve lá no canal né galera dá um apoio absurdo como se já estão ligado então tem que ter um salve da galera do canal mano tem que ter não pode faltar o Boruto aí ó s 207 pediu salve eu já vou mandar procurando o bagulho aqui para ser rapidão o último é quem mais mano Naked Snake tá sempre por lá o canal zoerengo salve mano Ju é e júnior o faxineiro S45 e a gente já começou bem né porque a gente já pegou Knut o cara tá de culpa de bate infinito mano então a gente tem que dar o escudinho ali já rapidão e vamos correr com esse escudo aqui no punho porque o bagulho tá insano mano deixa eu roubar o plano dele vamos roubar o plano mano porque é perigoso não dá feio Nossa tô bom lagado mano tô sem poção mano eu tô sem poção tô juntando poção feio cara olha como ele vai você acha que ele tá feliz de bater infinito olha eu tô meio lagado né não não sei se tá fazendo downloads aqui de dos x-videos não sei mano acho que não tá lagado porque eu acho que eu acabei de entrar no jogo e tal então tá meio cagado o jogo ainda e olha como como vai a viga moleque é madeirada para tudo quanto é lado feio madeirada da frente madeirada de baixo e agora comprei bater infinito eu botei tipo punho ali entendeu para poder mear o rolê dos caras e vamos em cima olha como lá laga feio Nossa tomou lagado mano ó tem que rever esse bagulho aí que lag mano senão vai dar ruim feio eu fiquei mais que a salve Alan Galdino comentou por lá obrigado mano Tom Vader tamo junto Will Sniper Marcos Vinícius Prudente carai tá ligado bem feio olha o foguetão ou tá dando uma boa fé a compra compra da sujeira feio e a compra usando curupira né e agora aí curupira ele é mó bom mano ele tá com o cajadinho dele lá taca a cachoeira taca o mexilhão ali o bagulho é muito bom feio vocês não tão ligado eu vou me dar sujeira para vocês aí fazerem no torneio de vocês e sujeirar a galera mano e falar assim ó o caminhão de lixo que ensinou mano caminhão de lixo tombou lá no torneio e só veio isso daí no lixão moleque e o que não tinha mó bom mano que eu tenho 90k de força vocês não falaram assim ó o volume aí só bate nos quarentinha tá ligado é nada mano aqui ó você vem aqui quando o bagulho vai no random é foda aí ai caralho sabe o que não tinha nem mandei o que eu sabe do que noite s21 aí ó tomou os mexilhão do mar e do oceano ainda no fiofó ali abração mano tamo junto e eu tô lagado feio Nossa mano pera aí rapidão pera aí e deixa eu ver o bagulho aqui mano tem um olho errado Pior que eu não sei o que tá me lagando não mano tipo vamos vamos lagado feio mesmo feio só vamos moleque é eu vou ver quem mais quer salve o blank rtm salve mano o sensei tutors tamo junto é a que a DLL do s200 carai o maluco joga no alemão feio tá salvado tamo junto imperador o s13 Marcos Matos o xihamax o animal as em s94 carai mano só galera do lixão moleque só o pessoal zika brigadão aí mano eu peguei o cara tranca level em cara é bem forte para o level dele e vamos ver se vai dar bom agora né o maluco aí tranca level da sujeira é o Luiz TJS do s25 ai eu posso roubar o killer B dele né mano nossa feio vamos roubar o killer B se a gente roubar o killer B a gente pega os buff dele fica mó bom mano se liga ai o nosso roxo vai ser debuffado pelo killer B aí a gente usa os bagulho da cura de sushi e tal vai dar um combo legal mano se liga olha como vai cadê feio vamos ver se vai dar um combo se alguém vai combar aqui aí a gente aproveita e tá com a cura de sushi depois que a a Sakura curar porque ela vai ser o foco aqui a gente espera vamos só esperar um pouquinho olha agora vai combar 30 e ela vai dar o combo de 30 e aí a Sakura vai curar é claro ela tá com duas cura ali tipo duas vezes aí agora a gente aproveita e tá com a cura de sushi mano porque aí a gente vai direto nessa vai babando na Sakura mas vai de pau duro na cima da Sakura já mata ela porque ela vai trazer o time todo do mano de volta fez aí se a gente bater tá ligado é melhor matar ela logo mano ver quem mais quer salve aqui equipe do grau salve mano Cauê voltou aí para o canal brigadão Cauê Oshihamax carai feio olha o combo meu Deus o roxo morreu na rebarba moleque cara o roxo morreu na rebarba tipo ele é um roxo mano ele morreu na rebarba a compra tá muito boa legal mano cê é louco ou Moisés LS tamo junto o tio pen do s122 carai mano tamo junto é nóis Kevin Dias brigadão mano e vamos ver se a gente mata nosso mano aqui da sujeira ou punha muito forte né mano tipo você deixa o punho sem tomar combo ali pá ele cagou para os malucos tá ligado tipo ele não tomar como ele ele fica ali parado o foda é que ele toma controle então tipo qualquer coisinha que ele tomar tá sabe qualquer do time aqui tomar já meia o rolê já meia os 30 hit mano é uma comp bem vulnerável tá ligado mas é uma comp bem sólida bem forte eu tô gostando de usar ela eu que tô de punho aí tô tendo que me virar de punho e tá dando bom mano acho que não vou usar esotérica não bagulho já tá acabando já o roxo já vai tacar o cogumelo ali e já era mano acabou o rolê do maluco eita porra moto moleque os gari passando na rua de moto deixa eu ver agora nossa foi como tá ligado o bagulho rodando vamos para a terceira luta que hoje tá meio lento o bagulho os sites salve mano Dante BR tamo junto John Minnity é nóis Gabriel o Silva e o s21 Thunder eita lasqueiro Raul dois três nossa eu lembro do Raul mano fala Raul e beleza feio que a gente já bota o escudinho do punho já cata um chakra vocês estão vendo que o maluco é forjado porque ele tem o Sasuke né mano ele vai pegar o plano a gente deixa o plano para ele qualquer coisa eu vou roubar o o lâmina dele tá ligado porque se ele tiver aquela passivinha de aumentar ataque mó bom mano e já nos ajuda e ela Sakura já tomou a madeirada vai tomar o foguetão carai filho como moleque dizer que a perseguição de meu Deus a Sakura quase morreu primeiro turno mano eu odeio muito dano tá dando muito bom a compa o meu lâmina o meu feito tá ligado tipo o lâmina da China aqui chegou lá deu uma facada nela e o morre aí safada então essa lambida do clone lol mano que roleplay feio muito engraçado mano olha as coisas com madeirada feio as tronco papo de tronco carai mano a compa tá dando uma boa o leo santos salve feio beleza mano o aizen beleza Fernanda Ryuga aparecer por lá tão junto Cesar G Lorde do 265 salve Lorde o Taylon né o Taylon Souza que é o nosso mano aí nosso tutor abração feio tamo junto é só galera Zica que comenta lá no canal mano obrigado mano estão ligado que eu vejo tudo né mano então qualquer qualquer comentário de vocês aí eu tô tô de olho brigadão aí pelo carinho de vocês e acabou foi o Raul que todo bagulho aí não feio olha como tá largado feio olha o bagulho bugando ali lol mano Oi a gente tá mó bem tá ligado mesmo no lag o bagulho demora três anos para achar as lutas de olho aqui a gente tá até tá bem hoje vamos ver aqui quem mais que é salve Carlos Emanuel nosso mano aí tá sempre no canal obrigado Carlos João Paulo Souza pediu salve por 229 e para a guilda renegados tamo junto mano obrigado aí sem pai Hades tamo junto mano obrigado Givaldo cristão tamo junto junto William Barretos também tamo junto obrigado filho e vai começar outra luta mano vamos preparar aqui vamos ver quem que é o mano da sujeira aí tem cara para ser bem forte lá da emp se não me engano essa guilde aí aquela do Fenanzi né nosso brother Fenanzi então a gente tá ligado que o maluco é da sujeira feio é forjado teve ou vamos roubar o mano dele lá o danzo mas tem que esperar mano porque senão iruca para nós a feio vamos tacar o cuspe primeiro né já baita um cuspe papo de cuspe papo de lentidão aí agora a gente rouba lol feio é ae roxi beleza feio agora sim lá ó ele foi tentar sujeirar para nós tá ligado com o iroquinha dele ele tá todo cagado ali então não tem como mano não tem como a gente conseguiu parar sujeira dele olha o combo de 30 de 30 hits saindo com o danzo moleque lol mano olha isso o danzo foi lá tipo deu uma galhada deu uma abraçada e combou 30 mano ai que bosta feio ai caralho valeu mano obrigado 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 valeu roxi tô ligado na sujeira de vocês aí fui eu sei do que buraco você saiu mano você dá emp aí eu tô ligado que vocês são lá do e eu tenho uma guilde com o Fenanzi o Fenanzi é forjado mano vai tá lá no canal mano aí eu vou botar não sei que dia aí mas vai estar no canal aí eu acho que amanhã né tipo terça-feira papo de terça não sei eu acho que um dia eu ponho tem que editar para botar os efeitos para tal aí a gente põe no canal aí a luta com mano roxi ó e tá dando uma bom mano mano o roxi aí é forte né mano vocês estão ligados ó 78k maluco é bem forte experiente no jogo autos ninjinha top do caminhão de lixo a fui feio nossa mano vai dar ruim para o Yagora em Curupira vai tomar na tarraqueta agora moleque olha o gatinho como vai nossa mano vai matar o meu Yagora ah eu vou ter o pior que ele vai dar o Sasuke agora né nossa mano vai dar ruim feio ó e agora morreu mano será que eu tento só salvar ele ele vai morrer feio mais morto que esse Yagora mano só dois dele tá ligado morreu já abraço Yagora foi bom te ver vou ter que trazer o Yagora de volta porque o roxi é absurdo Tadinho de Yagora mano entendeu nada a correr tem que matar esse Sasuke muito feio e Sasuke do governo aí absurdo isso dá dois ataques para o roxi só safada e agora vai dar bom mano porque a gente vai pular no Sasuke vai dar bastante dando nesse mano aqui e ele tá todo cagado né então ele não vai poder atacar por enquanto vai ter que esperar a gente bater primeiro meu Deus do 7k cara no maluco cara aí feio o dono que deu olha lá ele tem que esperar ou a gente vai encher de escudinho aqui até ele atacar mano ai carai que fase mano olha lá feio a gente se encheu de escudinho aí ele atacou mano porque ele tava todo melado aí é legal né mano é mais engraçado esse bagulho vai roxi você que tem que matar mano os outros dois não atacam tipo os outros dois só assiste o papo de assistir luta aqui porque os dois aqui tá tipo plateia tá ligado é x1 aqui roxi xroxi é dois roxi lutando acabou veio é nóis emp maluquinho roxa aí salve lá para o S57 tamo junto e vamos para a última luta agora né se carregar o bagulho aqui se a bolinha parar de rodar a gente vai mano a gente assim com menos um né perdemos Yagora mano nossa que vacilo feio aí eu vou recitar o Yagora mano porque ele é ó eu queria mostrar uma comp com o Yagora então vou recitar ele porque ele é o mais legal de todos feio oi o bagulho tá muito lagado mano desculpa aí pelo lag mano eu não sabia que tava lagado assim não acabei de chegar em casa vim gravar para vocês e o bagulho tá todo cagado mano então vou ter que sei lá jogar o modem pela janela quem sabe ele resolve passar lixo dele jogar o botar dentro do lixo do banheiro porque o bagulho tá foda feio deixa eu ver aqui bacacham salvado mano obrigado Nishinoya libero é nóis mano o Artorias Habe está sempre lá no canal e é deixa eu ver quem mais que é salve uma parte de gente nova lá mano Jefferson Edmilson o riso Michael Douglas ou Mugo LOL feio papo de frente ele fale papo 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 de friendly Fire Nossa feio bugão que que não fez já perdi mano olha comp do Mugo que comp doente moleque LOL mano a gente vai perder fez você tá ligado né vou esperar o Mugo atacar e eu roubo alguém dele mano deixa eu ver vou roubar o Itachi dele a lá ele que tu a feio peidou cagou para trás a feio nossa ganhamos do Mugo feio ganhamos do Mugo com certeza ele tava bugando esse bagulho nossa o Mugo é um bugador safado mano então a gente tá terminando com chave de ouro feio terminando dentro do Mugo esse safado sem vergonha não quis apanhar no vídeo então é isso brigadão para quem assistiu para Deus de coração quem acompanha o canal aí quem se inscreve e quem deixa comentário quem deixa like tamo junto mano obrigado por tudo caminhão de lixo se despedindo e a gente se vê no próximo vídeo aí mano abraço para vocês até mais